Oi pessoal do Manto Juventino, tudo bem? Isso aqui é um vídeo extra do canal para mostrar algumas coisas que chegaram aqui, né? Porque a gente é meio doido, a gente aguentou a ansiedade e não abrimos. Resolvemos abrir junto com vocês para compartilhar a surpresa, né? Tem muita coisa aqui, deixa eu escolher uma para abrir. Acho que é essa aqui. Vamos ver o que é aqui. Já não lembro mais, a gente compra as coisas e esquece o que é. E não só compra, os amigos também trocam com a gente. Essa comunidade de colecionadores é sempre legal, né? Aliás, esse negócio de comprar camisa é um problema, né? Em breve nós vamos até discutir isso aí, porque as pessoas não têm noção de preço de nada. Então a melhor coisa a fazer realmente é trocar, quando a gente tem a condição, a oportunidade de trocar com outros colecionadores que gostam das coisas, né? E não enfiam a faca na gente, né? Olha só. Com essa camisa aqui, é uma camisa que nós já fizemos um vídeo desse modelo, né? É uma camisa de 83 do Juventus, com a gola Apollo. E ela tem uma diferença para o nosso modelo que nós já tínhamos mostrado, que naquele modelo o símbolo do Juventus é bordado. Nessa aqui é um símbolo pintado, mas é uma camisa super legal. De 83 do Juventus da Adidas, número 10 do Gatãozinho, né? Então em breve nós vamos mostrar aqui um vídeo completo dessa camisa, apresentando em detalhes. Esse aqui é só um vídeo extra para a gente ver as coisas que estão chegando para o manto juventino. Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!